Galera, chegou a hora aí da gente fazer aquela Tear List do MK1, o novo Mortal Kombat, né? Eu vou separar aqui em cinco tópicos, né? Os confirmados já, que a gente já sabe que já tá confirmado. Os que tem que ter, isso é uma opinião que eu quero. A Tear List vai ser baseada na minha opinião, eu vou explicar aí os personagens. Também muita galera aí que eu fui pelas votações do canal, que eu sempre faço, né? Os que talvez possam aparecer, né? Que pra mim tanto faz. Os Camels, né? E os que nunca mais volte, Edibum. Pelo amor de Deus, olha essa Tear List aí, Edibum. Vamos começar, galera, por ordem. Tem todos os personagens da época 3D, das linhas temporais aí, de todos, Mortal Kombat. Tem todos. Vamos começar com o Mocap, nunca mais volte, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Meu Deus, essa tem que ter. A Nitara tem que ter. Ela, se não tiver um jogo, pelo amor de Deus, Edibum. Nitara tem que ter no Mortal Kombat novo, né? Depois, vamos ver. Eu acho que a Nitara vai até substituir a Scarlet ali, né? Personagem de Sam, ele meio vampira. Mais ou menos, não é que as duas têm o mesmo poder, mas vocês entendem. Mais ou menos ali, as duas fazem sentido, né? A Kitana já é confirmada, já tá no trailer, né? A gente já sabe. O Drumming. Drumming pode ser um camel. Eu acho ele até daorinha, mas fica aí de camel. Blaze. Nunca mais volte. Pior personagem, pior boss que já teve. O Borrachu. Talvez. Talvez. Coloco aqui o Borrachu. A Sentry, uma mãe vegana. Boneca de Propray. Nunca mais volte. Nem camel não põe, né? Por favor, Edibum. Nem camel não traz isso aí, não. Deixa lá na gaveta da Netherrealm. E vão comentando aí embaixo, galera. Akira. Não dá pra ver aqui, mas é Akira. Aquela que tem no Deception. Porque é o Keino genérico, né? O Keino mulher. Akira. Vai. Como ela nunca mais apareceu, pode vir de camel, né? Pode vir de camel. Mas a gente ainda não sabe como que vai funcionar esse negócio. Mas tá bom. Cyrex tem que vir. Tem que ter o Cyrex. Vamos colocar aqui o Cyrex. Tem que vir, pelo amor de Deus. Smoke nem pergunta. Vou colocar ele aqui. Só atrás da Nitara. A Nitara eu acho que é a personagem que eu mais quero ver nesse novo mortal, né? O Darkan. Não sei porque tá nessa lista. Jesus Darkan que é do Mortal vs DC. Nunca mais volto. Acho que nunca mais vai voltar. O Darius. O Darius. Esse é o Darius. Darius, né? Que escreve. Vamos colocar o Darius aqui no Camus. Ah, é que ele nunca mais apareceu aqui. Esse personagem aqui, eu esqueci o nome dele. Não é o Lucifer, né? De Netherrealm. Eu esqueci o nome dele. E nem sempre que ele tá nessa tier list. Vou deixar ele aqui com... Vamos deixar no Camus. Como que é o nome dele? Eu esqueci agora. Vocês comentam aí embaixo. Eu não lembro o nome dele. O Fujin. Fujin pode ser um Camus. Não precisa voltar. Quan Chi tem que voltar. Pelo amor de Deus. Quan Chi já tá na hora de voltar. Tem uns personagens aqui que vocês nunca viram. Por isso que até esse aí eu até esqueci o nome dele, né? A Frost. Por mais que eu goste dela. Pra mim, talvez. Tanto faz, né? Como ela já apareceu no MK11. Agora. Ken Chi tem que voltar. Pelo amor de Deus. Tragam o Ken Chi de volta. Moloch. Nossa Senhora. Nunca mais volte. Pode ir de base. Ashra tem que vir. Vocês estão vendo aí os vídeos que eu sempre gravo aí que eu tô pedindo Nitarra, Ashra. Isso aqui é a minha opinião, galera. Vão comentando aí vocês aí embaixo. O Havik tem que vir. Deixar o Havik aqui. Tem que ter no MK1. O Daegon. Talvez. Daegon. Seria legal. Trazer ali o Daegon. Como o Teven também, né? Os dois ali. Os irmãos, né? Do Armageddon. Agora vamos pra questão meio polêmica, né? Os Combat Kids. Muita gente gosta. Outros. Pra mim, tanto faz. Os Combat Kids. Eu acho que já passou. Acho que eles não vão focar muita coisa ali nos Combat Kids. É mais fácil aparecer um novo Combat Kid, né? Um Combat Kid. Que será o filho da Kitana e do Liu Kang. Eu não duvido nada que isso vai acontecer, né? Vamos começar com a Cassie aqui, né? Pode ser um Camel. Cassie. Por mais que eu goste da Cassie, mas deixa Camels. O Aaron Black. Não sou lá muitos fãs dele. Mas vou deixar aqui no Talvez aqui. Bem no primeiro. Jackie Briggs mesmo. A coisa da Cassie. Com o Jim. Camels. Ou Nunca Mais Volte. É... Kotal Kahn. Ah, Kotal Kahn. Que, meu? Já tá bom. Já, já. Enjou. O Triborg. Nunca Mais Volte. É o Triborg ou o Smoke esse aqui? Esse aqui eu não sei se é o Smoke ou o Triborg. Não. Deve ser o Triborg, porque o Smoke ele tá como humano. Eu não quero o Smoke como robô. E o Triborg foi o pior eu que eles fizeram. Então, Nunca Mais Volte o Triborg. O Geras volta. O Geras tem que voltar. Um personagem da hora do MK11. Tem muita coisa aí pra eles mostrar do Geras. Collector, meu Deus. Nunca Mais Volte. Do Neco de Presunto. Crônica também. Isso aqui já fica em primeira em toda a tier list, né? A Crônica. O Goro. Goro talvez. Goro talvez. Sei que o Goro é muito querido, mas... Eu já vou falar qual que eu quero de Sub-Boss aqui. O Baraka. Baraka também, pra mim, tanto faz. Vamos deixar no Talvez aqui. O Baraka. A Devorar nunca mais Volte. Nem como Camel, mano. Não estraguem os Camel, não. Nunca Mais Volte a Devorar. Ermac tem que ter. Se não é meme. Vamos deixar o Ermac aqui, né? Ferratório a gente sabe que é Camel, né? Quase confirmado. Deixa aqui no Camel. Né? O Surral. Meu Deus, esse boneco. Surral, pra mim. Pode ser um Camel, vai? Tá bom. Ainda é tão inútil assim, né? Kung Lao, confirmado já. A gente só não sabe se é o Grey Kung Lao ou Kung Lao. Mas vamos deixar aqui Kung Lao como confirmado. Já está confirmado. A Jade. Pra mim, tanto faz, talvez. Jade. É o Jeric. Jeric é ok no genérico também. Pra mim, pode ser Camel. O Jeric. O Jax. O Jax ainda não foi confirmado, né? Oficialmente. A gente viu aí vários vazamentos, mas não foi confirmado oficialmente. Jax tem que ter, mano. Tem que ter o Jax. Vou deixar o Jax aqui. Johnny. Johnny Cage, confirmado. Esse aqui, o Perecaço do MK11. Se a gente colocar como Camel, imagina a gente pedindo assistência dele. Vai ficar pulando, pulando, pulando. Noma de 10. Eu queria que nunca mais volte. Mas como ele é muito querido, ele pode voltar. Mas vou deixar como Camel. Cabal. Já está bom. Aqui é o Kai. O Kai eu quero que volte. Kai eu acho muito da hora. Gostar muito do Mortal 4. O Kano com certeza vai ter no MK1, mas não é confirmado ainda. Vou deixar no Tenteiro Kano, né? Olha aqui como já vai ficando a nossa T-List. Descer mais um pouquinho aqui. A Camilion Fêmea. Vou deixar no Kameos. O Quintaro, talvez. Igual no Goro aqui. Aqui é o Camilion Macho. Mesma coisa da Camilion Fêmea. Limei tem que ter. É de boom. Tem que ter a Limei. Ashira, Nitar e Limei tem que voltar. Olha o Kale Gato. Chegou a hora do Kale Gato. Está confirmado. Nem precisa. Né? Vamos deixar o Liu King aqui como Confirmed. O Deus do Carregamento. Que já vai estar. Né? O Mitch. Meu Deus do céu. Nunca mais volte. A Milena. Já está confirmada, né? Milena já é confirmada oficialmente. Vamos deixar ela aqui em cima. Deixar a Milena aqui. Por enquanto, 5 confirmados já, né? Vamos ver os... É... Depois eu ponho os confirmados. Que a gente já sabe, né? Rain. Rain. Para mim, talvez. Tanto faz, Rain. Scarlet. Como vai ter a Nitarra? Eu queria muito que a Scarlet voltasse. Ia ser legal a interação das duas, né? Vou deixar ela aqui como... Tem que voltar a Scarlet, mano. Sou fã da Scarlet. Shatsung já está confirmado. Depois a gente vê. O Mavado pode ser um Camel. O Dairo. Nossa senhora. Nunca mais volte. Esse tem que voltar e tem que ser sub-boss. Ó, esses dois, ó. Tem que ter o Onagaço. Tem que ter, Edibu. Olha pra mim, Edibu. Tem que ter o Onaga. E o Motaraço também. O Boi. Tem que ter o Onaga. Dois chifrudos no jogo. Onaga e Motara. Motara aí tem que vir aí, sei lá, de... Não sub-boss, né? A gente não sabe se vai ter algum Titã. Rotaro também acho legal. Voltar o Rotaro. Rotaro do Deception, né? Se vai ter o Havik, tem que ter o Rotaro, né? A gente não sabe como. Cobra do céu. É o Ken do Mortal Kombat. Nunca mais volte. Fique aí de base. Né? Vamos ver aqui mais. Tem um monte ainda. Pra gente ver. Night Wolf. Night Wolf, talvez... Se vinha aquela versão feminina dele, né? No final do Arcade, seria interessante. Mas talvez. Vamos deixar aqui o Night Wolf. Talvez. Noob Saibot. Não sabemos se aquele Sub-Zero é o Bi-Ran, né? Mas o Noob Saibot, eu não sei se ele vai voltar não, hein? Vamos deixar ele aqui no... Talvez também. Mas ele é muito querido, né? Por mim e por muitos. Ele dá com firma. Reiko tem que voltar. Não sei de cavalo, Edbum. Vamos deixar aqui o Reiko. Reiko tem que voltar. A tier list que vou baseando aqui no que eu quero, galera. Aí vocês vão comentando aí, né? O Striker. Faz tempo que o Striker não aparece, né? Vou deixar aqui no... Talvez. Reptile. A gente sabe que tá quase confirmado, né? Depois daquele basamento lá. Né? Não vou pôr confirmado porque a gente não viu o trailer dele. Mas eu acho que vai ter ele. Vou deixar ele aqui no tem que ter. Né? Tem que ter o Reptile. A Sarina. Por mais que tenha muita gente pedindo a Sarina. Tudo. Vou deixar no Talvez a Sarina. Mas eu gosto muito da Sarina. Vou deixar ela até em primeiro aqui no Talvez, né? Sector tem que voltar. Não sei se vai voltar todos os robôs, né? Mas tem que voltar. Se o Cyro que está, o Sector tem que estar. E o Smoke, o Mano, né? Melhor que aquele Triborgue lá que acabaram, né? O Inhoque. O Shinnok. Inhoque, né? Ah, mano. Nem Kameu quer. Porque já enjoou esse vilão, mano. Enjoou mais que a Crônica em um jogo só. Aí ele é até vilão do Auslal, né? Do Mortal Mobile novo. Ah, não volta agora, não. Nem Kameu volta, mano. Mas deve voltar, né? É... Shiva. Shiva pode ser uma Kameu. Legal. Chudinko, talvez. Lógico, se tiver o Onaga, o Chudinko seria legal ele voltar. Deixa no Chudinko, não tem que ter, vai. Vamos descer aqui. A Sindel... A Sindel parece que vai ter, né? Mas vou deixar aqui no Talvez. Talvez ela só faça parte da história. Não sei. Vamos deixar aqui no Talvez. É... Shao Kahn. Shao Kahn, talvez, também. Então, enjoada, né? O Shao Kahn, também. Igual o Shinnok. O Shinnok. Só que é o verdadeiro boss, né? O Tremor. Tremor, pra mim, tinha que voltar, mano. Tremor. Vamos deixar o Tremor aqui. Tem que ter no MK1. Descer mais. Takeda. Uh, meu Deus. Combate Kids fica a mesma coisa. Igual eu falei. Deixa nos Kameus aí. Eu nunca mais volte. A Tanya. Talvez. Não gosto muito da Tanya. Pra mim, não pede nem cheira. Tanya. É... Sônia. Sônia, com certeza, vai ter, né? Vou deixar a Sônia aqui. Tem que ter. E aí, Sub-Zero, Scorpion e Shantzung confirmados, né? Que a gente já sabe, né? Então, ó. Confirmados. Liu Kang. Vamos ver aqui, ó. Vamos descer aqui na nossa tier list. Comenta aí o que vocês acharam. Liu Kang, Kitana, Kung Lao, Johnny, Milena, Shantzung, Raiden, Scorpion e Sub-Zeros confirmados. Os que eu quero que tenha no MK1, né? Que eu desejo muito aí. Não sei se vocês concordam. Nitara, Smoke, Ashira, Limei, Onaga, o Havik, o Reptile, o Rotaru, o Hermak, o Sarex, o Kanshi, o Kenshi, o Geras, o Jax, o Kano, o Kai, a Scarlet, o Reiko, o Motaro, Sektor, Shudinko, o Tremor e a Sônia, né? Os que talvez ali, se aparecer tá ok, Shao Kahn, Tanya, Sindel, Sarina, Kintaro, Guru, Aaron Black, Boraishu, Frosty, o Dagon, o Taven, o Baraka, o Nightwolf, a Jade, o Rain, o Striker e o Noob Saibot. Os Camels, né? Que a gente não sabe como que vai funcionar, né? Nossa, agora que eu vi que tem dois Kais, né? Dois Kais aqui. Colocaram dois Kais. Tavam na brisa. Ah, não. É o Jarek. Confundiu o Jarek com o Kai. É o Jarek nos Camels, com o Kotal, o Dramin, a Kira, o Darius, esse vermelho aqui, esqueci o nome. Ele existe, ele existe, né? Tem um robô que eu quero muito, não sei se ele vai aparecer, que é o Hydro, né? O Hydro, né? Se vocês já assistiram Mortal Kombat Legacy, vocês já viram o Hydro, né? Lutando contra o Sektor e o Sirex. Aquela minissérie lá que tinha episódio de oito minutos. E os que nunca mais voltam, pelo amor de Deus, não façam isso, é a Crônica, o Xinhoque, o Mocap, o Blaze, a Cetron, Darkan, que nem sei porque tá aqui, o Moloque, o Triborg, o Cobra, o Collector, o Dairo, a Devorah e o Mith. Ó, os confirmados, é esses cinco aqui, né? Os cinco primeiro e esses quatro aqui de baixo. Porque até mexer ali ia demorar mais o vídeo. Então é isso, galera. Comentem aí o que vocês acharam da Tier List. E lógico, quando aparecer aí os personagens, o roster inteiro confirmado oficialmente, eu trago o vídeo com certeza pra vocês. E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri